Eu hei de amar-te sempre, sempre além da vida Eu hei de amar-te muito além do nosso adeus Eu hei de amar-te com esperança já extinguida De que meus lábios possam ter os lábios teus Quando morrer, permita a Deus que nesta hora Com o sol ao longe o cantar da cotovia Será minha alma que num pranto triste chora E nesta mágoa o teu nome pronuncia Eu viverei eternamente nos cantares Dos pobres loucos que do verso fazem ninho Eu viverei para a glória dos pesares Aonde quase sucumbi nos teus carinhos Eu viverei eternamente nos cantares Dos pobres loucos que do verso fazem ninho Eu viverei para a glória dos pesares Aonde quase sucumbi nos teus carinhos Eu viverei no violão que a noite tomba Ante a janela da silente madrugada Eu viverei como uma sombra em tua sombra Como poesia em teu caminho derramar